Adriano Diogo, como é que você está, meu querido? Vamos lá para mais uma rodada aqui, para mais um circuito de análise. Opa, será que você está bem? Duplicou aqui sua tela. Adriano Diogo, eu acabei de dizer aqui, vou repetir para você, para você comentar. Rios voltam a subir, Rio Grande do Sul corre contra o tempo para evacuar áreas de risco, temperatura no estado vai cair muito nos próximos dias, Guaíba sobe 12 centímetros de 3 horas, cadê? Acho que já está de bom tamanho, queria que você comentasse a atual situação ali no Rio Grande do Sul, meu querido Adriano Diogo. Bom, o Rio Grande do Sul é uma tragédia anunciada, né? Cada região do país tem um bioma, um chamado bioma. Qual é o grande bioma do Rio Grande do Sul? É a pampa, a pampa úmida, né? São aquelas enormes planícies que tem no Brasil, na Argentina e alguma parte até no Uruguai, são aquelas planícies onde o gado, os cavalos. Imagina que na Argentina a pampa é tão grande que o gado é criado fora das propriedades rurais. Tal a quantidade de gado. Bom, essa pampa, para que as pessoas tenham uma ideia, é como se fosse um Pantanal. São grandes extensões de terra com as suas características. E as pessoas acham que a pampa úmida só tem graminhas, assim, né? Para o pasto, para o cavalo comer. Não. A pampa, ela tem todas as... É como se fosse o Cerrado, essas grandes concentrações vegetais brasileiras. Acontece o seguinte, além da pampa, está sendo concedida cada vez mais para os arrozeiros, para os plantadores de soja, como disse o Januíno aí na audiência anterior, na live anterior, todas as concessões possíveis e imagináveis estão sendo feitas em relação à drenagem, às nascentes, a qualquer forma de arborização. Então, há uma extensa, há uma alteração da natureza, que altera o clima, que altera todas as condições, que, a longo prazo, vão se tornando irreversíveis, irreversíveis. Então, você imagina, aqui em estado de São Paulo, qual é a grande agressão? É transformar toda aquela região de Ribeirão Preto em um enorme canabial. Então, isso vai provocando tantas distorções, tantas distorções. Por que que eu estou tentando dizer com isso? Daqui a pouco, vai haver uma série de fenômenos climáticos que cidades inteirinhas vão ter que ser removidas. Cidades de 300, 400 anos, altamente consolidadas, porque as alterações produzidas pelo capitalismo, que a grande discussão hoje é se é o antropoceno ou se é o... Vamos dar o nome. O nome disso é capitalismo neoliberalismo. Capitalismo... Então, é o capitaloceno, não é? Se não parece uma coisa assim, o homem... Não, realmente, o capitalismo e o neoliberalismo, eles não conseguem conviver mais com a democracia. Não conseguem conviver com as regras da democracia. Por isso que o capitalismo e, principalmente, o neoliberalismo, recorrem a forças superiores, como os militares, como os golpes militares, como governos ultraconservadores, repressivos, para que a sociedade não construa as suas defesas. Porque o nosso meteoro, daquele filme fantástico, que dizia que o meteoro ia se aproximar, ia provocar... O nosso meteoro é o neoliberalismo. O nosso meteoro que vai atingir a Terra é o neoliberalismo. Essa praga, essa praga, que é o neoliberalismo, levará, seguramente, à destruição de todas as relações da Terra. Daqui um pouco, Coinde, você sabe que eu tenho um pouco de especialização, né? Embora tenha me envolvido com a política, em geologia e recursos. Imagina você. Essas alterações vão levar a consequências inimagináveis da recuperação, porque não vai haver dinheiro no mundo para proteger o mundo, os países de tais tragédias. Então, se você modifica todas as condições climáticas, modifica todas as condições biológicas, muda o bioma, inevitavelmente a natureza vai reagir. Ela vai criar condições para reconstituir suas origens, do jeito que era. Eu sempre digo, aqui em São Paulo, as pessoas acham que o Rio Tietê sempre foi aquela reta, né? Que tinha que seguir as marginais. Então, o dia que em São Paulo, o Rio Tietê voltar a ter suas áreas de inundação natural, São Paulo vai virar um lago impressionante, um lago, um enorme lago, né? Por quê? São Paulo, na sua origem, na formação do Rio Tietê e Mineiros, é um grande pântano, uma grande planície inundada. É isso que eu queria perguntar para você, Diogo, aproveitar os seus conhecimentos de geologia. Como é que você poderia ser pensado essa nova gestão da cidade do século XXI, se é que se possa dizer dessa maneira, para evitar esses alagamentos? Quer dizer, o mundo já está se mexendo com relação a isso, tem um pesquisador, se não me engano, chinês, que usa o conceito de cidades esponja. Quer dizer, as cidades têm que ter uma região que absorva a água, uma região, mas uma grande região, tipo um parque, uma floresta, toda a cidade deveria ter isso. Você acha que o caminho é esse? Tem outras coisas, a diminuição do uso dos veículos automotores, enfim, por onde passa? E como é que o governo federal, Diogo, deve se organizar e se preparar para esse processo? A gente não viu autoridade climática ser, digamos, nomeada até hoje. Ficou um buraco nessa gestão do governo federal. Como é que você avalia essa situação? Eu avalio o seguinte, eu fui secretário do meio ambiente... Deixa eu me dar um minutinho, só me tira um minuto, porque eu preciso ver... Tudo bem, fica à vontade. Você está em casa, é incrível. Conde, desculpa, fui secretário do meio ambiente da cidade de São Paulo no governo da Mar, quase 20 anos atrás, 2003, 2004. Então, nós temos uma ministra que nem a Marina Silva, que é o grande ícone da humanidade, do ambientalismo e toda a sua equipe e tudo mais. Bom, então, o que provoca todas essas alterações climáticas? É o aumento da temperatura da terra, é o aumento da temperatura das cidades. Quem no Brasil entende disso? A Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quem criou a COP? A COP é um organismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. acho que pensado pelo professor Luiz Pinguele Rosa, que ele calcula a elevação da temperatura na cidade, a produção dos gases de efeito estufa. As cidades, Conde, estão aumentando, em média, um grau por ano a temperatura. Isso, daqui a pouco, nós não vamos ter mais inverno, nós não vamos ter mais primavera, nós só vamos ter verão, tórrido. Então, a primeira coisa que qualquer candidato a prefeito de qualquer cidade do país, qualquer candidato a governador, tem que ter como centro o clima. Então, como funcionam os órgãos ambientais hoje? Para que as pessoas entendam. Então, primeiro, aprova uma grande obra, um conjunto habitacional, uma avenida, uma canalização de rio, aprova uma grande obra, e o órgão ambiental, ao invés de ser o primeiro a ser ouvido, é o último. E você sabe para que serve o órgão ambiental? Para dar licença de funcionamento. Então, você imagina, querido cônjuge, a cidade de São Paulo, como eu estou falando aqui de São Paulo, ela está passando pelo maior processo de adensamento urbano. Todas as medidas mitigadoras estão sendo eliminadas do adensamento libero-geral. Libero-genal. Então, o que acontece? Essa quantidade de edifícios aprovada por dia em toda a cidade de São Paulo, principalmente nas regiões do torno do metrô, isso vai provocar um aumento da temperatura sem precedentes. Segundo, o aumento de carros. Ao invés de ter transporte coletivo, transporte público, é carro, 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 carro e outros motivos, veículos, movidos a motor por explosão. Então, o que acontece? Aterro sanitário, a quantidade de lixo que entra, que sai, como produto do processamento, da alimentação, do útero, isso vai para os aterros sanitários, a quantidade de esgoto que é gerada. Tudo isso é calor, calor. então é muito simples, não é muito complicado. O primeiro esforço que as cidades brasileiras... Mas isso tem que ter um esforço concentrado. E qual é o problema? O capitalismo, nessa forma degradada do neoliberalismo, não aceita regras, não aceita nenhum tipo de planejamento, não aceita... Por exemplo, qual é o maior sonho do agronegócio? O agronegócio é pela liberação total de todos os venenos possíveis, imagináveis, para usar na agricultura. Não quer ter limite. Aquela ministra que estava aí era a ministra do veneno, a rainha do veneno. Então, eles querem o mundo sem regras, sem Anvisa, sem ordem. Então, se você tiver zero de controle, os órgãos ambientais não podem ser os últimos a ser ouvido. Os órgãos ambientais têm que ser os primeiros a ser ouvido. Então, vamos pegar... Pode perguntar. Não, Diogo, deixa eu só te pedir uma coisa. Eu estou vendo que a porta está batendo. Você quer fechar a porta? Coloca um livro. Bota um livro ali para segurar a porta. Por favor, por favor. Ela fica ali creque, creque, creque. Parece que tem uma... É bom que a casa do Diogo a gente percebe que é uma casa ventilada. Então, ela vem... E aí a porta... De modo da Paulista? Olha, Diogo, deixa então que eu avançar nesse debate com você. O pessoal está perguntando aqui. E o STF, diante de tudo isso? Coitado do STF, já tem que ver tudo, tudo, tudo. Ainda vai ter que... Vai ver mais essa ainda? Não, porque você tem... Porque quando é o problema do STF hoje, você tem um congresso ultraliberal. O que quer dizer um congresso ultraliberal? Um congresso que não aceita regras. porque o neoliberalismo não aceita a regra para o capitalismo. O neoliberalismo é contrário a qualquer controle ambiental, qualquer controle de tudo. É liberoso geral para ganhar dinheiro para a exploração humana, para a exploração... Então, mas o STF, qual é a grande expertise do STF? Estão os direitos humanos, os direitos políticos. Nesta parte econômica, não conte com o STF. O STF sempre é favorável aos grandes grupos econômicos. É ultraliberal o STF. É ultraliberal. Ninguém se engana. Ação trabalhista, tudo que é direito do trabalho. Você viu esse negócio da revisão da vida toda? Então, lógico, eles são políticos, educados, mas não peçam para o STF colidir com o capitalismo. Diogo, vamos falar, então, daquele que pode ser um Eduardo Leite multiplicado por mil, que é o Tarcísio de Freitas. E aí você tem uma notícia aqui, porque, assim, a gente está vendo a catástrofe, o cataclisma lá no Rio Grande do Sul. Olha, tem uma foto aqui que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é uma foto de gramado. Olha só, uma foto de gramado no Rio Grande do Sul. Parece terremoto. É impressionante, né? Parece... Olha o que aconteceu. Gramado. O que aconteceu? Tem uma foto de gramado. E tem outras milhares de fotos, tem centenas de fotos nessa linha aqui. Agora, o Tarcísio de Freitas, ele veio para destruir São Paulo. A gente tem notado muito isso e as movimentações tentam frear um pouco esse ímpeto destruidor do Tarcísio. E eu queria começar com uma nota que você me destacou aqui. Tarcísio usou operação contra a PCC para pressionar Milton Leite. como é que está esse ninho de cobras venenosas famintas que é o governo de São Paulo e seus arredores? Querido Diogo, explica para a gente. Nós havíamos dado um spoiler, né? Nós havíamos dado a semana passada. Agora saiu na forma de reportagem. Qual é o problema? O problema é o seguinte. Havia sido feito uma proposta aqui em São Paulo para criar uma empresa municipal de águas como alternativa ao modelo da chamada privatização da Sabesp. Então, como a cidade de São Paulo é o maior cliente da Sabesp, se tentaria ter ou uma autarquia municipal de águas ou uma empresa. Quando eu peço licença, um minuto, se eu não estou conseguindo, essa porta está me desestabilizando. Só um minutinho, pode me tirar do ar? Posso, posso sim. Posso fazer alguma coisa? O que aconteceu com essa porta aí? É o vento sem precedentes. Eu não sei o que está acontecendo aqui na Bela Vista. Então, é uma vez para cima. O Diogo vai arrumando a porta enquanto a gente vai aqui no nosso 11 mil. Essa porta não me desestabiliza. Bom, isso, coloca um livro aí. Não vou ter que sair um corredor e fechar toda a porta. É uma vela, não é uma porta. Vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte. Estava um jogo pesado entre o governo do Estado e a Prefeitura e a Câmara Municipal de São Paulo. Então, o governo do Estado queria que a Câmara Municipal de São Paulo, que era o último reduto, o último foco de resistência à privatização da água da Sabesp, resistisse. Então, tanto a Prefeitura como a Câmara Municipal, principalmente a Câmara Municipal, ela desenhou um modelo para a criação de uma autarquia municipal de águas ou uma empresa municipal de águas, que seria, ficaria fora do modelo da privatização do Estado. Isso geriu audiências públicas para isso, calendário e tudo mais. De repente, sai na imprensa que havia vários setores da Prefeitura que contrataram empresas que poderiam estar ligadas ao crime organizado, como essa inauguração do sistema de balsas hoje aqui na represa, na área do Bororé, nas empresas que circunviziam a cidade de São Paulo. Então, apareceu uma matéria bombástica que as empresas, principalmente transportadoras, tanto da Zona Leste como da Zona Sul, estariam ligadas ao crime organizado e isso poderia ter um ponto de tangência com os vereadores, com a Câmara dos Vereadores. Inmediatamente, foi ajuizado pelo Ministério Público de São Paulo uma suspeita que a Prefeitura contratava empresas ligadas ao crime organizado, principalmente o transporte. Isto criou uma pressão brutal na Câmara Municipal que foi obrigada a votar de forma açodada a legislação de privatização dessa besta. Foi como se fosse enfiada uma faca no pescoço dos vereadores da Câmara para dizer se não votar a privatização da Sabesp vamos associar a Câmara Municipal os vereadores e a Prefeitura de São Paulo à contratação de empresas criminosas ou ligadas ao crime organizado. Essa suspeição foi colocada no ar. Como consequência disso, houve uma votação sem precedentes, sem as audiências, sem nenhum rito. Então, essa matéria que foi colocada, acho que na UOL, se não me engano, um portal de credibilidade, diz o seguinte, que essa foi uma chantagem, uma chantagem, foi criada uma chantagem que mesmo sem prova, sem não, só com alguns indícios fez com que houvesse a votação da chamada privatização da Sabesp. Agora, o que tem a ver a chamada privatização da Sabesp, privatização da água? Com o que nós estamos falando aqui? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Você mesmo leu agora que lá no Rio Grande do Sul houve uma cidade que sofreu como se fosse um temor de terra devido à acomodação das águas de chuva nas suas camadas sedimentares, nas suas camadas. Evidência. a quantidade de água que vai estar sendo retirada do subsolo e a quantidade de água que, a partir da privatização da água, principalmente a água do Guarani, vai ser retirada, vai ser descomunal. Aqui em São Paulo já teve uma pequena cidade chamada Cajamar, que foi feito um bombeamento tão... Era uma cidade em cima de cavernas calcárias, rochas calcárias. foi feita uma extração tão grande que a cidade sucumbiu. Ela afundou, o Cajamar afundou. Agora, você imagina, isso é um pequeno aquífero local. Agora, você imagina o Guarani se começar a extração de água mineral para favorecer essas grandes empresas que retiram água mineral, que produzem água mineral no mundo. Como que vai fazer? Isso vai provocar alterações climáticas sem precedentes na história do Brasil e do mundo, do mundo. Então, por exemplo, você pode imaginar Veneza. Vamos pegar esses grandes cartões postais do mundo. Veneza, a qualquer momento, pode virar uma zona de tragédia. Aquelas zonas... Vamos pegar aqui nos Andes, tanto nos Andes chilenos como nos Andes argentinos, onde tem aquelas regiões lindíssimas de esqui, aqueles santuários fantásticos. Se haviam essas mudanças climáticas, acaba toda essa neve e regiões milenares que tinham depósito de gelo na cobertura da cordeira dos Andes viram coisas áridas e estéreis. É isso que nós estamos tentando alertar. Então, é o capitalismo versus o capitalismo. você imagina Machu Picchu, Machu Picchu ficar numa zona de instabilidade e começar a ceder e afundar, ou o arquipélago de Galápagos, que é um dos maiores cantuários da humanidade que Darwin esteve lá estudando a evolução das esféries. Tudo isso pode ser alterado. O gelo da Antártica, do continente Antártico, derretendo, derretendo, lá na Argentina, por exemplo, é muito comum ter uma enorme geleira fantástica, um novecostão, que ele está derretendo, que é lindo, lindo, de múltiplo, que ele está derretendo inteirinho. E a gente do mundo inteiro conhecer aquelas concentrações de gelo na Patagônia Argentina. Não, o que nós estamos falando, não é nenhum delírio, não é nenhum delírio, é coisa que chegou, uma coisa que a gente imaginava, que, ah, não, só vai acontecer coisa tragédia onde tem vulcão, onde tem terremoto, onde tem... Não! Você lembra do furacão Catrina, que destruiu a cidade de Júliés? Então, o que nós vamos querer? Nós vamos fazer o seguinte, nós queremos continuar vivendo na Terra, nós queremos entregar para os nossos filhos, para os nossos netos, um lugar habitável, não um lugar que as pessoas vão andar com máscara de oxigênio, porque o nível de gás carbônico é tão grande que não vai se retirar mais na Terra. É disso que nós estamos falando. Agora, a pergunta é a seguinte, é possível estabelecer condições de equilíbrio para que os seres humanos vivam pelo menos mais mil anos aqui ou nós vamos abreviar isso para cem dos santos anos? Não é ficção científica, aquela loucura? Não, é verdade, é verdade. Se nós não tivermos um pacto mundial de contenção das emissões de gás carbônico, de gás de efeito estufa, se nós não controlarmos as embalagens no lixo, os aterros sanitários, a água poluída, vai faltar, isso aqui vai virar um enorme deserto. As guerras entre os povos na busca de água e de coisas de sobrevivência vai ser impressionante. E as regras são simples. Quais são as regras? A preservação dos bilhões. idiomas da pampa, da pampa, o planeta tem quantos mil anos agora em 150, 200 anos vai acabar com tudo. Diogo, deixa eu te perguntar como é que está a situação na votação ali que foi judicializada, na votação da Prefeitura de São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, da cidade de São Paulo com relação à privatização da Sabesp, que está no bojo dessa denúncia que você traz aqui. A pergunta que eu te faço é a seguinte, ela estava embargada pela justiça, depois foi liberada, a justiça reconheceu como tendo havido essa votação e agora em que pé que está a situação do encaminhamento da privatização? Vai ser encaminhada, não tem mais nenhum impeditivo, como os setores democráticos aí em São Paulo vão reagir a esse processo da privatização da Sabesp? querido Conde, querido Conde, a privatização da Sabesp é um processo político, político, político. Ele pode ser interrompido a hora que quiser. Quem tem poder hoje maior de impedir o avanço da chamada privatização da Sabesp? o governo federal. O governo federal tem todas as condições, porque esse processo está elevado de tantos erros, tantos erros, tantos erros, que ele pode ser paralisado a tantos vícios, tantos equívocos, tanta fraude, tanta fraude. Então, embora as instâncias locais de primeira instância, a juíza, tal, deu, mas eles vão lá e derrubam no tribunal, isso tem que ser um assunto da União. A União tem que avocar para si antes de aprovar, senão eles vão fazer que nem fizeram o setor elétrico, que aprovaram na Bastia das Almas nos últimos minutos do governo brasileiro e depois o jornalão, a mídia, não pode, eu tenho que ter processo, então vamos falar bem baixinho para que só nós dois e algumas pessoas possam ouvir. o chamado modelo da privatização da Sabes é o mesmo modelo que foi usado na privatização da CEDAI do Rio de Janeiro, é o mesmo modelo, mesmo modelo, que foi um desastre. Então, todo mundo sabe quem assessorou o processo de privatização da CEDAI, quem foram os técnicos, quem foram os bancos, então o governo brasileiro pode avocar para si essa responsabilidade. Aí você vai falar, pô, mais uma encrenca para o governo puxar? Não, essa encrenca vale a pena, essa encrenca vale a pena, porque sem o aval do governo brasileiro e das instâncias superiores, dos judiciários, das áreas técnicas, não há prova. Então, essa história de fazer vistas grossas, fazer se fingir de morto e não acompanhar o processo e achar que é uma coisa que tem que se resolver, estou aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, está errado. Dá para evitar. Agora, precisa saber se querem evitar, querem evitar. Eu sei que assessorou todo o processo da CEDAI do Rio de Janeiro. Eu sei quem foi o grupo de economistas que assessorou. E é o mesmo que está assessorando aqui em São Paulo. E esse grupo de economistas que assessorou a CEDAI tem uma forte presença no governo federal. Tem uma forte presença. Então, as coisas, o meio técnico, esse meio dessa área é muito pequenininho. Todo mundo conhece, todo mundo. Todo mundo sabe qual foi o modelo matemático que foi oferecido para a privatização da CEDAI. Lógico que não dá para comparar aquela CEDAI pequena, e falimentar, e caótica com a gigante da Sabesp. Porque lá no Rio não tem aquífero. E não é o estado de São Paulo. E não é uma empresa altamente sanguinhada, maravilhosa, como é a Sabesp. uma das empresas mais exemplares, mais modernais do mundo. Do mundo. Então, agora, não pode deixar correr solto. Porque depois que privatizar, que fizer todos os protocolos, aí vão falar, e o governo federal? Não posso, já está tudo resolvido, não posso entrar nos estados. Isso acontece no sistema elétrico. E era bem recente. Então, dá tempo, dá tempo. Precisa intervir, precisa intervir. É que o governo federal está com tantas e tantas e tantas questões, né? Agora, governar é isso, né? O governo federal que tem a responsabilidade tem que entender que são muitas dimensões, né? O problema é aquele meio problema crônico que a gente identifica, Diogo, que é uma desarticulação ali no governo federal. federal, né? Você não ter setores assim que andam com as próprias pernas, né? Para dizer o mínimo. Gi Rabelo está dizendo aqui, bravo, uma resposta nacional. E se chover 900 milímetros por semana no entorno de BH? Rompem 63 barragens. Vão esperar outra tragédia? Eu acho que o... Tanto o governo federal, com todo cuidado, com toda tensão, com toda... com todo marketing, com tudo que você imaginar, né? Que eles estão fazendo nesse momento e que merecem aplausos, parece estar à espera de uma nova... de uma nova tragédia. Quer dizer, as tragédias vão se suceder. Porque isso pode acontecer em qualquer lugar do Brasil, Diogo. É isso que a... que a Gi Rabelo está dizendo aqui, né? É só dar uma desreguladinha. Por exemplo, no Rio de Janeiro a gente já teve tragédias em Petrópolis, no sul da Bahia, no norte de Minas, em São Paulo. Aqui em São Paulo soma-se também a tragédia, que é a Enel, que é a fornecedora de energia. Quer dizer, parece que está todo mundo na espera pela próxima... pela próxima tragédia. E isso é muito ruim, né? Isso é ruim para o governo federal nós estamos às vésperas das eleições municipais e aí eu quero aproveitar e te perguntar como é que vão ser essas eleições municipais a luz, né? Ou a obscuridade desses terríveis eventos climáticos? Meu querido Adriano Diogo. O Boulos, no sábado, anunciou que houve uma cerimônia global lá de todos os candidatos abelhador, prefeito e tal, Boulos anunciou que o centro do programa de governo dele seria um programa climático e ambiental, uma agenda ambiental. Então, já... Porque essa... O que vai ser essa eleição municipal? Essa eleição municipal vai ser o divisor de águas entre a civilização e a barbárie. É muito simples. Lógico que, dentro do campo da civilização, vão ter as subdivisões e no campo da barbárie, também. Mas só vão haver dois campos majoritários. A democracia ou a ditadura? A vergonha ou uma luz para o povo brasileiro? Bom, esse campo democrático, esse campo iluminado, ele tem que escolher uma perspectiva para o Brasil para os próximos 50 anos. Essas eleições municipais vão fazer uma projeção para a cidade, principalmente, nas capitais brasileiras, mas vão fazer uma projeção para o Brasil para os próximos 50 anos. Então, nós podemos desenhar, através de simples municípios, um projeto para o futuro do Brasil, onde os brasileiros têm um lugar. porque hoje o Brasil está assim. Ou a legislação favorece os grandes grupos capitalistas, o agronegócio, porque hoje você não vê nenhum industrial, por exemplo, dar uma opinião. Quem dá opinião hoje é banqueiro e agronegócio. Quem manda no Brasil, além dos militares, evidente, são os banqueiros e o agronegócio. os setores rendistas, a chamada Faria Lima, esse é o poder brasileiro. Esse poder, a gente sabe já do lado que está. Olhando, do lado que sempre tiveram. Eles nunca tiveram compromisso com o país. Eles sempre tiveram um compromisso extrativista, sugador, retirando todos os direitos e todas as riquezas e todas as... Isso é uma coisa que vem do período colonial, né? Então, essa eleição municipal era civilização ou barbárie. Então, eu acho que nós temos que fazer o pacto civilizatório. O pacto civilizatório talvez não caiba só à esquerda. Tem que ser um pacto mais amplo, né? Esse governador do Rio Grande do Sul, que ele tinha de tudo para estar no campo civilizado, ele está agindo da pior forma possível, da forma mais física, né? quando o Lula anuncia, o governo federal anuncia os investimentos, ele fala, não, foi lá no programa da TEN, ele fala, não, só não é investimento, só não é dinheiro, é empréstimo, é adiante. Quer dizer, até a antiga chamada direita civilizada, direita democrática, que o partido dele representava, até isso está chamuscado, né? Mas, existe forças políticas do Brasil para compor, você ver essa pesquisa dizendo que o povo brasileiro não quer, não pode, o Lula não pode pensar em ser apoiado, mas quem quer? Agora virou cartomante, virou o jogo de búzios, o Lula não deve pensar numa possibilidade, o governo está só começando, como é que uma pesquisa pode captar o que o povo pensar, o que o povo pode desejar? Isso é democracia, então, escolham os pesquisadores, os outros escolham a chamada terceira via, que não existe, não existe. O que a Quest disse, só para esclarecer aqui, a Quest disse o seguinte, 55% acham que petista não merece mais uma chance como presidente, eles estão perguntando isso, porque afinal de contas, eu acho que o que está no horizonte das elites, inclusive quem financia a Quest é um banco, chamado Genial, então, as elites estão ali muito pertinho desse Instituto de Pesquisa, é porque o Lula já foi presidente três vezes, uma quarta vez, ele é, mas ele é um recordista, ele gosta... Ele é o pacificador, ele é o pacificador, ele é o consenso, ele é o equilíbrio da nação, ele é o sinônimo da democracia, ele que consegue conviver com todas as forças, pode reclamar aqui, ali, aqui, ali, mas ele é o equilíbrio, é o ponto de equilíbrio do Brasil, ele é o ponto de equilíbrio, ele é o sinal da democracia, e teve outras pessoas, até que não foram no nosso campo, que representaram isso em determinados momentos, mas hoje, Lula é o equilíbrio da democracia, nós só não estamos numa ditadura militar ferreira, porque Lula os derrotou na última eleição, isso ninguém vai tirar dele, né, isso ninguém vai tirar dele, e ele que encarna, não é nenhum problema assim de culto à personalidade, nada disso, ele consegue ter esse fecho de luz que consegue conduzir o país no rumo democrático, né, agora, nós temos, o nós, o povo direito brasileiro, temos direito, a mesma coisa que dizer que o Boulos não é a cara do paulistano, né, que Fernando Haddad não podia ser governador porque é descendente de árabe, né, qualquer coisa é essa adjetivação ridícula, né. Ô, Diogo, já que você falou no Boulos, deixa eu aproveitar e te perguntar aqui um dos bastidores da campanha do Boulos, né, aqui tem uma matéria na Folha de São Paulo, né, Boulos corre por alianças após avanço de Nunes e coligação restrita à esquerda, a gente percebeu que o Nunes veio crescendo nessas últimas pesquisas aí, ele e Boulos estão liderando com certa folga, mas há movimentação, ações ali que devem ser feitas. E o pré-candidato do PSOL negocia apoio de partido nanico e se aproxima de segmentos resistentes a ele. Você acha que a solução para o Boulos é ampliar esse leque de apoios para fazer frente ao Ricardo Nunes e você está acompanhando de perto essa movimentação? Não, olha, primeiro eu estou lendo os comentários que estão chegando para mim aqui, até gostaria de poder responder. Eu vou tentar te explicar, explicar para o público, né? Antes do Fernando Haddad ser prefeito, antes da renegociação da dívida, quando eu era vereador, o orçamento de São Paulo, querido Conde, era de 10 a 12 bilhões. Depois que o Fernando Haddad foi prefeito, que ele fez toda a renegociação da dívida com o governo federal e tal, o orçamento da cidade de São Paulo hoje é de 100 a 110 bilhões. Então, de 10 a 12 bilhões, o orçamento foi para 100 bilhões. 100 bilhões. É um dos maiores orçamentos per capita do mundo. Do mundo. É o maior do Brasil. É o maior per capita aqui do governo brasileiro, do estado de São Paulo. Então, o orçamento da cidade de São Paulo é a coisa mais espetacular que tem. O que acontece? A cidade de São Paulo está desgovernada. A área de saúde, chegou a dar dengue, isso aí está fora de controle. Está absurdo, absurdo, absurdo. Tem gente doente, bom, por que eu estou falando isso? O Boulos, felizmente, pela sua capacidade, pelo seu equilíbrio, pelo seu brilho, ele tem condição de fazer uma conversão bem ampla. Bem ampla. Olha que o Lula fez um esforço enorme. Tem que ver que bonito o Boulos, na convenção outro dia, lá nos Juventus, falou assim, Marta, eu agradeço a sua humildade que você tendo sido tudo na vida ministra, prefeita, venha na condição de vice. Coisa maravilhosa, maravilhosa. E o Boulos, e o Lula com ele, lógico, orientando ele, tem condição de fazer, e isso vale para o Brasil inteiro. até Porto Alegre, que ninguém sabe se vai haver eleição devido à tragédia, Lula tem condição de apoiar a candidata do PT a construir um amplo campo democrático. Isso aqui é como na época da ditadura. Temos que comprar uma frente enorme, enorme, enorme para derrotar esses caras. Porque você imagina, esse grupo com essa quantidade de dinheiro orçamentário que tem, com esse dinheiro na mão, eles são capazes de fazer. Agora, nós temos capacidade de conversar com todas as forças democráticas, probas, que acreditam nesse país para compor um enorme campo. Essa é a saída. qual é a civilização ou é a barbárie. Só isso. Isso vale da cidade, da menor cidade do Rio Grande do Sul até a cidade do Acre ou na Amazônia. Você está deixando uma questão aqui que eu já vou trazer para o Altamiro Borges. Altamiro Borges, seja bem-vindo, Altamiro Borges. Saudade de você. Maravilha aqui conosco nessa tela. 11 News pedindo para todo mundo dar o like na nossa transmissão que é o impacto que esse episódio lamentável, triste no Rio Grande do Sul pode ter nas eleições municipais. Mas essa questão o Altamiro vai responder aqui. Eu vou me despedir do Adriano Diogo. Adriano Diogo, obrigadíssimo pela sua presença, pelo seu talento aqui explicando todas essas questões para a gente, políticas. É política, é geologia, é sociedade, tudo o que tiver, tudo o Diogo traça aqui para a gente. Obrigado, Diogo. A gente se vê em breve. Vamos seguir daqui. Conta o Mirbó. Um abraço. Um abraço, Adriano. Um abraço. Amém.